Fala aí meu povo de Axé, os macumbeiros e as macumbeirinhas aí do meu canal Venho trazendo aí mais um pouquinho de curimba né, sei que vocês gostam de um batuque né Então dessa vez eu vim trazendo pra vocês um pouco do meu grupo chamado Irmandade de Axé Nesse vídeo aí que vocês vão ver, a gente tocando aí, tá só a rapaziada tocando Nesse vídeo eu sou o cameraman, dessa vez eu não toquei na tabaque não Fiz só a filmagem só, mas todos que estão na filmagem me representam e representam a Irmandade de Axé Que é o grupo que eu tenho muito orgulho de participar e tá cravado aqui no peito e você é pro raio da vida Muita Axé, Muita Axé e vamos lá curtir que tá bacana esse vídeo hein Eu sou o cameraman dessa vez, mas vamos lá assistir que tá muito legal O pessoal do grupo toca bastante hein, o grupo é firme hein E pode ter certeza que vai vir mais novidades aí do grupo aí Muita Axé a todos e bora por Embar Muita Axé, Muita Axé Muita Axé, 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 Muita Axé, Muita Axé, Muita Axé Muita Axé, Muita Axé, Muita Axé Amém. Amém. Amém.